Mano, uma das coisas que eu mais vou sentir falta é isso aqui ó De verdade mano, rua do grau, brincadeira com os amigos, ó De verdade mano, acabei de chegar, e aí Gui? Você não vai morrer não, filho? Poxa, você tá falando como se você te fez amanhã? O que meus amigos às vezes não entendem e eu acho que vocês não entendem É que eu vou ter que ficar três semanas, é quase um mês de recuperação Eu não vou poder andar, eu não vou poder vir aqui, eu não vou poder andar de carro Eu não vou poder jogar bola, eu não vou poder correr, você tá entendendo? Eu te levo os lugares, você é seu chofer Você pode até me ajudar e eu vou querer porque eu não vou conseguir ficar em casa sozinho Mas é isso rapaziada, eu não vou conseguir fazer o que o Thiago tá fazendo Eu não vou conseguir andar de moto igual o Renato tá fazendo Eu não vou conseguir gravar vídeo aqui na roda do grau, não vou conseguir vir, tipo, levantar, tá ligado? Tipo desse jeito aqui ó Mano, eu sei que porque é uma boa razão, mano, a cirurgia no meu joelho Mas velho, vai me custar muito, mas muito tempo de repouso Vai voltar melhor, vai, eu vou poder jogar bola depois? Vou Mas velho, esses momentos vai ser muito difícil, mano, ficar sozinho, tá ligado? Tipo, não sozinho porque tem meus amigos só ficarem em casa Mas esse rolê aqui é o de hoje Hoje eu vou fazer tudo o que eu quero fazer antes da minha cirurgia no joelho Vou aproveitar o que eu posso ficar de pé hoje Porque amanhã, rapaziada, eu não vou poder ficar, demorou? Então rapaziada, hoje, mano, vou aproveitar tudo o que eu tenho que aproveitar Eu quero que vocês aí também, mano, hoje, aproveite tudo o que você tem pra aproveitar Porque talvez amanhã, às vezes amanhã você não pode Igual eu, amanhã eu já sei que eu não vou poder Então, mano, hoje, hoje eu vou me esbaldar, mano Vou querer fazer tudo o que eu quero fazer Vou fazer drip de camaro Vou fazer drip de camaro Mano, hoje o dia vai ser incrível Eu vou jogar bola, vou correr, vou fazer tudo o que eu quero fazer, mano Tudo o que eu sempre quis vontade de fazer Vou fazer hoje Igual esse tênis aqui, rapaziada Pode ser uma coisa simples, que é um tênis Eu nunca tinha usado esse tênis na minha vida E hoje eu usei, porque amanhã eu não vou conseguir colocar ele no pé Então, mano, coloquei esse tênis aqui, mano Que eu sempre quis usar E eu tava com dó de usar, mano Então hoje eu vou usar meu tênis, gente Tipo, às vezes você para pra analisar, mano É umas coisas simples, né Tipo, não usar um tênis Eu não tava usando, eu tava guardando ele Tipo, com dó de usar Então, mano, vou começar a pensar com outro pensamento, tá ligado? Porque, porque às vezes, mano A gente fica guardando uma coisa tão pequena Tão pouca Em vez de aproveitar um simples calçar de tênis, tá ligado? Às vezes não pode ser esse, pode ser outro Às vezes você, mano, você pode Tava conversando ontem no WhatsApp Eu queria sair pra tomar sorvete Eu fui sair pra tomar sorvete Porque amanhã eu não vou poder sair pra tomar sorvete, tá ligado? Eu fui, mano Eu fui sozinho, tá ligado? Eu só queria sair pra tomar sorvete Eu queria sair, tipo, colocar um pé no chão, andar e tomar sorvete Tá ligado? Então, serve pra vocês aí que estão assistindo esse vídeo, mano Dê valor a você poder ficar de pé Dê valor pra você andar Dê valor de você ir na padaria Dê valor de você ir no mercado Tomar um sorvete Passear com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó, com o seu tio Com quem você mora aí na sua casa, ligado? Dê muito valor Porque talvez um dia que isso não aconteça Tipo, amanhã, infelizmente, pra mim não vou conseguir Amanhã é meu aniversário Eu faço aniversário dia 0 de outubro 01 do 10 E o meu agendamento da minha cirurgia foi marcado dia 01 do 10 Que é o meu aniversário, que é amanhã Tô gravando esse vídeo hoje dia 30 de setembro, rapaziada Eu sei que ele vai demorar um pouquinho pra ser postado Até porque eu já vou ter feito a minha cirurgia Então, mano, tomara que esteja correndo tudo bem Todo mundo lá no meu Instagram Dando uma força pra mim Mandando um feliz aniversário, parabéns E hoje, rapaziada, sem mais enrolação, então Eu vou curtir tudo o que eu não curti Eu vou fazer tudo o que eu sempre quis fazer Ficar com meus amigos, andar de camaro Jogar bola, correr, tá ligado? Eu vou aproveitar, mano Porque hoje até de madrugada Eu vou conseguir andar E depois disso, três semaninhas parado De repouso Vamos fazer uma fisioterapia Tudo esses bagulhos Vai demorar um pouquinho, mano Mas vai ficar bom Mano, o Thiago é louco, velho O Thiago é louco, mano Agora eu vi que o Thiago é doido Mano, todo mundo, velho Vai estourar, vai estourar Vai estourar Mano, vai estourar, velho Mano, o Thiago é doido 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 É aí, mano, não era o primeiro que eu queria Bom, gente, Thiago, eu vi o que você fez ali O que é que eu fiz? Estourou o pneu Você viu? Legal o caralho Estourou legal, mano Eu vou ficar com saudade disso, mano Tava falando no meu vídeo Você vai fazer o vídeo? Vou ficar com saudade de vir pra cá, mano Eu vou, mano, é sério Eu não vou poder vir na primeira semana Na segunda semana não vou poder vir Três semanas, mano Vamos ser férias, rapaziada E eu vou ficar no quarto sozinho enquanto manda o vídeo de ver Mano, eu vou andar com a sua CB1000 Geralmente você não vai poder andar no nosso jet ski É, mano, eu não vou andar mais Eu vou falar pra você, eu acho que eu não tenho duas horas com o meu jet ski É, mano, eu tenho mais, tenho oito Eu vou cuidar do seu rochinho Pode, mano, pode aproveitar tudo que eu tenho Que meus amigos vão pegar tudo Eu acho que o Léo queima Mas sim, o Léo pode ter todos esses defeitos dele Mas ele vai fazer falta na nossa equipe É, esse Ele é o nosso irmão Ele tá aqui antes, como é de todo mundo Mano, você tem lá em casa ou não tem na casa da sua mãe? Em casa da sua mãe, né, mano? Mano, a primeira semana eu vou ficar na casa da minha mãe Ah, é melhor, né? É bem melhor Lá ninguém vai te dar atenção Hã? Você vai pedir um copinho d'água? Ninguém vai pegar Não, não, não Mas sim, não Mas é melhor ficar na mãe dele A mãe dele dá mais atenção, né, mano? Acho que eu vou ficar com você A gente já vai fazer todas as forças pra você ficar na sua mãe Eu fico com você se você quiser, Léo Eu paro de gravar Eu paro minha vida pra ficar junto com você Mentira Eu fico com a cara se você quiser, Léo Você quer ficar com a cara? Vou cuidar do seu quarto Vai sobrar a strong agora, hein? Pode usar tudo que é seu, Léo? Não Ah, bom Por quê? Ai, que maldade Você viu, mano? Nossa, ele molhou, molhou, molhou Nossa Aqui, ó Corte com a água Léo Mas, mano, pensa comigo Vai ser muito rápido, mano Mano, tomara que você Cilde, velho Na moral, mesmo Você vai remapear, vai passar muito rápido Vou remapear o joelho Vou comprar a muleta hoje de tarde Ó, meu lado, irmão Aham Ficar o joelho zero Vai armar o futebol quando poder voltar a jogar É Ah, mano Vai ter mais risco de estar jogando e... É, mesmo Não, na moral O dia O dia que eu voltar a jogar futebol de novo Aí vocês vão segurar, rapaz É, você joga no meu time É, aí vocês vão ver, mano O joelho vai voltar zero com a M Trocar os parafusos, trocar os batentes É A rapibola da parafuseta O pinho Eu vou colocar pinho no joelho, mano E a gente vai ficar de luto, tá, gente? Vamos pra todo mundo pra Porto Rico Isso Ficar com um crime bem triste E vamos aproveitar esse dia de luto, ok? Isolados lá na prainha, né? Pode levar um churrasco Meus amigos vão me abandonar nessa coisa Não vai aproveitar que tá bastante frio É Pra ficar dentro de casa Vai em Porto Não, Léo Brincadeira à parte, vai fazer falta Eu acho que você vai sentir mais você a nossa falta Que nós e você Eu sei Eu vou estar triste no quarto jogando Free Fire Vocês vão estar lá em Porto Rico andando Jogando as meninas A gente vai estar cabeçomando Léo, vou lá na sua mãe para fumar um narga lá É, tá bom Isso Eu vou, eu vou Você em casa eu preparo o quanto você quiser, nego Aí, aí, isso que eu quero Eu vou falar uma coisa que é mais, tipo Com a vida A gente vai sentir falta, você vice-verso Mas a gente não pode reclamar Não, claro que não É Não, foi o que eu falei hoje, tipo Você vai fazer o cirurgia e você vai O cara que chega no médico e fala Você não vai colocar platina aqui, você vai colocar ouro? Pergunta aí, cara, mais de nada Já é rico A gente vai botar ouro no lugar de parafuso aqui, né? É De certo, eu agendei a data do meu, da minha cirurgia No dia do meu aniversário Mano, é tipo É bacia especial É bacia especial É uma próstata de ouro Eu tô querendo dizer que, tipo, assim Não é eu que escolho, né, velho? É, é na fila do SUS É na fila do SUS, sim Na hora que ele chamou o meu dia para sair o dia Você colocou aquele anel, aquele anel de pipi aqui? Coloquei, você tá pegando? Não parece, velho? Anel de quem? Ah, você não sabe, velho Ah, aquele negócio lá Ah, você nem sabe Que eu usei ontem lá, rapaz Eu sou velho, já falaram tudo Mano, é isso Eu vou fazer drift com o meu carro É, eu vou acabar com os pneus pra ninguém, mano É agora aqui É, vou Você acha que eu vou fazer o que agora aqui? O meu camarada vai ficar parado Eu vou rezar Não, também Mas chegando em casa eu vou correr, vou jogar bola, fazer tudo Hoje eu quero fazer tudo que eu não vou fazer depois de três meses Já monta o rocha então, parado É, eu vou Ih, eu vou Ih, eu vou Vamos, cara, calma Bom, eu vou Boa cirurgia Aproveita hoje, mano Aproveita que você tá bem Ainda que vai ter recuperação E a coisa que você precisava fazer, né, mano É, mano Pera aqui, ó Ô, agora é sério Quem quer ficar dentro do carro comigo? Vou fazer um zerinho ali Só pra comemorar Eu vou fazer Acabar com o calor-condicionado, viu? É, vou ligar Mano, tá um calor, velho Misericórdia Mano, tá top Eu nem tô reclamando calor hoje Que amanhã eu vou ter que ficar no quarto mesmo Mas sério, mano Isso aqui Eu vou sentir muita falta, velho Vou sentir de verdade Léo, tô tão fresquinho aqui, né? Tá mesmo, eu deixei o carro ligado É, eu não tô me ligando mais pra nada, filho Eu vou deixar o carro ligado Eu vou ficar no ar-condicionado Eu vou usar mesmo um mês se eu usar? É, eu vou ficar parado Se eu deixar meu carro lá na garagem Meus amigos vão usar Então deixa que eu use Meus amigos É agora, mano Tá de boa, Léo Preciso acelerar muito Eu sei que você vai, mãe Você vai cortar Ai, mas eu tô do céu Fila da mãe Fila da mãe Mano, amor, olha aqui, velho Vai dar um frio na barriga A Porsche foi longe agora Eu vou gravar um pouquinho aqui de dentro Porque depois de fora Quer que eu grava daqui? Quero Então vai, eu vou gravar mais tudo aqui, ó Vai, Renan Vagar, meu filho Coloca no ar-condicionado, não vendo, né? Ai, moleque, dói Ai, filha do céu Foi, foi, foi Foi, foi Vai, vai, vai Ai, ai, ai Coço, fumaceira, mano Mano, vai Vulta no meu ombro Nossa, mano Eu tô tão tão Mano A PQ tá indo dar pra ir Sério, mano? Sério? Tá fudido Tá fudido, mano Tá fudido Meu Deus, eu vou dar pro Thiago lá, mano Chega, bora e gostoso Vai ser otário Vai ser otário É legal, né? Será pra mim? Dei de fora Alguém tá me ligando Quem me ligou no humor dessa? Quem ligou? Ô, minha filha, tô na hora do drift Dá um tempo É por isso que eu ainda não tenho ninguém na vida Ah, não Peraí, espera Eu te amo Nossa, que atraso é muito ruim, mano É? Sério? Do bagulho dar um chicote Ah, que atraso é dar chicote É, porque você tá num lugar mais longe Ah, entendi Tiago Nem repara a minha cara Porque, mano Eu tava no sol até agora Eu tô Ah, mas sempre foi estragado assim, né? Vai, bonito Eu gravo no sol E vocês ficam no drift Vai, rapidinho, velho Galera, não é por nada, não Vai ser lindo esse drift Mas, mano O bagulho tá louco aqui, parça Tá muito sol, mano Ô, bagulho, viado Mano, é um camaro fazendo drift, velho É drift, moleque, mano Eu gosto, hein Falar pra você Se não tivesse sol, mano Eu tô conseguindo olhar Mano, nervoso, mano Bonito, mano Vamos partir pra casa Que eu quero jogar bola hoje Você vai jogar bola? Vou, tio Vamos correr Vamos Fechou Fechou, mano Ah, sai fora, mano Aí, é ruim Ah, sai fora, Gui Mano, na moral Pancada, nervoso A caixa do Renan virou aqui A da minha pra fora Não, não, não A caixinha do Renan Mano, vamos pra casa Eu vou jogar bola ainda hoje Quero fazer tudo ainda hoje Mano, curti demais É isso aí Vamos partir Rapaziada Mano, depois do zerinho Depois do drift Agora eu vou correr um pouquinho E depois eu vou sentir saudade, mano Vou jogar um pouquinho de bola Fazer o seguinte Montar o golzinho aqui, ó Hã? Vamos Então vai A bola aqui E esse tênis aqui, ó Eu nem usava Vai Tá lá Uh Eu sou bobinho Vai, Léozinho Tirando o tênis Já esse tênis aí, pelo amor de Deus Meu coração dói Ah, você vai jogar bola pra... Jogou a última vez? É Vai, vai, vai Confira no Léo O Léo é bom O Léo é bom Então, Thiago Thiago versus o Léo Vai, 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 vai Ó, o Léo te segou Parou Parou Ah, tem que liberar nós hoje Que hoje nós estamos Ai, bateu no joelho, velho O joelho velho nojento, bateu Pô, já pensou machucar o joelho bem no jogo de hoje, mano? Ah, não, Léo Vai, vai, vai Ah, não, Tom Não vem que saber, não Não vem que saber, não É meu último jogo, Léo Ia estragar o jogo Meu último jogo de bola Vai, Léo, vai, Léo Vai, a bola sai, vai Vamos assim? Rua, vai O Cameraman também participa, vai Mas esse é, derrubou, sai fora Derrubou, sai fora, vai Mandou pro Brunão Brunão mandou pra mim Sai, Léo, sai, Léo Não, primeira, primeira Maria não sai Primeira Maria É meu último jogo, eu não posso ir agora Vai, tu tá participando também Vai, Cameraman, vai Ó, namorado, eu só não consegui tão bem Nossa Sabe por que eu não consegui tão bem? Ah Por que? Olha Porque meu joelho tá ruim, né? Cadê aqui, cadê aqui, cadê aqui Sai aqui Sai Não, não Tô com a câmera Tô com a câmera, tô com a câmera Ó Ó Toma Depois desse futebol vai melhorar depois do joelho, hein Sai, Thiago, ó Vai, sai, sai, Renan Sai, Renan, sai, Renan, vai pra lá Sai, sai, Renan, vai Vai, Thiago, você tá ganhando Sai, Renan Melhor do que balãozinho, sabe o que é? Bobinho, mano É Bobinho Não, Bobo Não, Bobo Não, Bobo Não, Bobo O Renan não falou Renan O Renan não falou Eu sou um bobo? Vai, Bobinho Você é o Bobinho, você é o Bobinho Vai Vai, vai, vai Bobinho é mais legal Olha lá o Bobão Vai, olha o Miguel correndo Olha o Miguel correndo Tadinho, Miguel Opa Vai, Gui Vai, Gui Vai, você é o Bobo Vai Mas você é Bobo mesmo, hein Vai, vai, vai Vai tirar a Muralha Vai tirar a Muralha Vai tirar a Muralha Vixi Olha a Muralha aqui, ó Muralha Vai, vai, foi Passou a Boba Vem, Bobinho Vem, Bobinho Vem, Bobinho Vem, Bobinho Uou, Patrici, passou o rolinho Não dá nada, velho Ah, pegou a Bobo Ah, o Bobinho Não, foi bonito que você ia fazer Mas você jogou a fraca Mas você foi bobo Ah, lá O Miguel, tá vendo? É É É É É É Vai, vai, vai Tem cheiro de bobo Eu sei o Bobo Eu sei o Bobo Uou 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 Pelo com a mão, olha Olha, olha Pelo com a mão Foi, perdeu Ah, mas é porque ele ia bobelar Tem que ir pro meu joelho Ai, caramba Vai, vai 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 Quebra aí Quebra aí Ai, passa aí Ai, não Fica por si Uou 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 Ô, lixo Baixou, pô Baixou, pô Vai, pô Vai, Miguel Boa, Miguel Ah, já cansei Que pai, que pai Vai, Bruno 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 Bruno é o Bobo Vai, Bobo Nossa, Bobo Bobão Bobão, Bobão Eu te abro agora Vai, Boquinha Vai, Boquinha Ah, se lascou Vai, Miguel Vai, Pedro Vai, Pedro Ah Ah Quebrou a casa Ai, meu Deus do céu Tocou Perdeu, meu Deus Gente, é o Bobo? É o Boquinha Ai 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 Ai, Léo Ai, Léo Que jogo, hein, Léo Quem que é o jogo? É o Boquinha Bobo, Bobo Ai, Léo Pega lá no Renan, velho Pega lá no Renan, velho Foi legal, hein, mano Pessoal, não posso machucar meu pé Vai, Léo Chuta, Léo Chuta, Léo Chuta, Léo Chuta, Léo Vai, Renan Nossa, todo mundo correndo pra bola Meu Deus Vai, pra trás, pra trás Pra trás, pra trás Vai, vai, vai Vai, Thiago Aqui, Thiago Aqui no canto, Thiago Isso aí era Pro pai, pro pai, pro pai Perdeu o Boquinha Vai, vai, Thiago Vai, Boca Vai, Boca Mano, o Léo tá correndo aqui, hein O Léo tá correndo aqui, hein O Léo tá correndo como se não houvesse amanhã Nossa, mano, é eu, é eu, é eu Caramba Vai, vai, Bruno Oh, deu beijinho na bola Ah, Boquinha, bobão, bobão Vai, Léo Vai, Léo Vai, Léo Vai, Renan Vai, Renan Vai, Renan Vai, Renan Vai, Renan Toca pro pai Toca pro pai Pureza, pureza Félix, Félix Olha, Alex, tá gravando direto esse jogo Tô gravando tudo, Alex Tô, tô Mano, vai ser meu último Toca, Thiago Toca, Thiago Toca, Thiago Toca, Thiago Aí, aí, ó Eu não sei quem tá, mas eu só sei que eu toquei Vou jogar na pogueira, lá, ó Pureza, Félix Pureza Que pro pai, aqui, pai Uuuuuh Enganei, enganei Enganei Bora, um vai errar, quer ver, ó Vamo ver, vamo ver, vamo ver Vamo ver, vamo ver Vamo ver, vamo ver Nossa Nossa Léo Mano, o jogo tá louco, mano Mano, o jogo tá da hora Vai Mandou, por cima Tocou Vai aqui Pode tocar Cadê, quem quer Oxi Oxi, oxi Ô, Bobão Ô, Bobão Ô, Bobão Ele levando a trave Ai 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 Vai, Bobonix Vai, Bobonix Por cima Por cima Ô, mano, eu fico imaginando o dia que meu joelho ficar bom, mano Vai correr bem mais Vai aumentar nada É, também acho que não, Buki, mas eu acho que vai parar de doer Pega aqui Uuuu Ó Tem que pegar Caraca, deu a cabeça Ô, apaziada, mano Eu acho que eu vou deixando esse vídeo por aqui Ah Quase caiu na vizinha É, melhor Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Aguarde o próximo vídeo que vai ser o comprando muletas, mano Apaziada, na moral O dia É, velho Mano, sem mancada Eu gravei hoje o vídeo Comprando as muletas já, tá ligado? Então, assiste o vídeo de amanhã que tá muito Tá um vídeo muito legal, mano Isso, arrega o campo aí Porque depois que eu voltar a jogar esse futebol aqui Depois que eu voltar a jogar esse futebol Eu quero essa graminha toda verdinha Mas é sério, rapaziada Hoje eu gravei o vídeo, tudo que eu queria fazer E aproveitei já pra gravar o vídeo da muleta Porque Hoje de madrugada Vai ser o vídeo Da cirurgia, tá ligado? Eu vou gravar Vou tentar gravar de alguma maneira Vai ser muito legal Eu vou tentar gravar de alguma maneira, tá ligado? É a cirurgia Vou gravar indo pro hospital A cirurgia vai fazer lá E o pós cirurgia eu vou gravar também Então vai ser essa madrugada, rapaziada Não perde esse vídeo Porque É... É uma coisa muito pessoal minha, mano É de verdade mesmo Se for muito meu fã Gostar muito Acompanha Porque Isso aqui é uma Parte da minha história Uma parte da minha vida Que eu vou gravar pra vocês Não vou deixar faltar nada, demorou? Então é isso Valeu, falou Fui Tchau